Pregada de vaqueiro Pregada de vaqueiro Pregada de vaqueiro Pregada de vaqueiro Eu sei que já Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Oh, do nada assim Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Andando a roupa E você vai Oh, do nada assim Mãozinha em cima Na palma da mão Tchau, tchau Bora recorrer Isso é pegada de vaqueiro Onde é que você tá? Fala pra mim Você vai rolar Central do Camarote Divulgando só as melhores Muito boa noite Ribeiro do Fulval Muito obrigado por nos receber